Lá em casa o conhecimento é muito valorizado, lá em casa eu digo nos meus pais, pela minha família. O conhecimento, a vontade de ter educação continuada, de estar sempre aperfeiçoando, sempre melhorando, isso sempre foi inerente a nós, parece que faz parte do sangue. Então, todo mês, há sete anos a gente faz isso. Todo mês, 10% da minha renda é investida em educação. Eu fazia isso antes de casar, hoje eu sou casado, eu e minha esposa a gente continua fazendo isso. E cada vez mais a gente investe em valores maiores. Por exemplo, só o último investimento em educação que eu fiz, foi em dezembro, eu paguei 26 mil reais por uma mentoria. 26 mil reais. Claro, eu comecei pagando 26 mil reais em conhecimento? Não, eu comecei pagando bem menos. Eu paguei menos, eu tive um certo nível de resultado. Aí, eu cheguei num ponto, e aí eu fui lá, poxa, gerei resultado, tenho mais dinheiro, vou investir mais. E eu fui investindo mais, fui gerando mais renda, gerei mais renda, eu tinha mais dinheiro para investir, eu investi no meu conhecimento, gerei mais resultado, gerei mais renda, e isso não termina. Isso é uma bola de neve, tá? Mas só para ter, ter dar uma ideia da dimensão que isso se torna, sabe, no longo prazo. E na verdade, a gente está falando de um prazo que dê sete anos fazendo isso. Então, não é tão longo prazo assim. E na verdade, a gente está falando de um prazo que dê sete anos fazendo isso.